A polícia militar acabou batendo em um muro e acabou capotando na sequência. Estava tendo uma perseguição? Coloca a informação no ar. Uma batida envolvendo uma viatura da polícia militar. O acidente aconteceu durante o chamado de uma ocorrência. A viatura passava pela rua Tucanos com a papagaio, que fica na área central de Arapongas, quando acabou colidindo contra um palio. A viatura perdeu o controle e só foi parar quando bateu contra um muro. Nas imagens é possível ver que ele ficou completamente destruído. Nela tinha um policial homem e uma mulher, que precisaram ser atendidos pelos socorristas do SAMU e também do SEAT. Depois eles foram encaminhados até um hospital de Arapongas. No palio tinha um motorista que não ficou ferido. Os policiais militares também foram até o local para investigar o que teria causado esse acidente. Aí, olha como é que ficou a viatura lá, toda arrebentada, toda destruída, capotou e acabou atingindo o muro, isso lá em Arapongas. Vamos lá com mais.